A internet das coisas nunca foi tão próspera na história da humanidade E as empresas profissionais que souberem aproveitar essa aula vão se dar muito bem Módulos, hardware, conectividade, cloud, plataforma, analytics, aplicações, mercado Pessoas e empresas acham que precisam disso tudo no detalhe Mas na verdade, o que você precisa é se relacionar com profissionais que fazem a internet das coisas Talvez nos primeiros meses o que você precisa é ter acesso a um congresso focado em internet das coisas E a galera acha que pra criar, consumir ou estar por dentro desse segmento Tem que ficar estudando todas as áreas do ecossistema Mas ó, não é bem assim Eu tenho um método e agora você vai poder ter acesso a ele Se conectar e obter conhecimento através de palestras online Executadas por renomados profissionais Que estão fazendo a internet das coisas verdadeiramente acontecer Quando você tem esse acesso, talvez isso não seja o suficiente E aí você vai precisar disso aqui Música 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 É lógico, se você for um expert, você também pode contribuir E se você ainda não é, poderá se tornar novo Música Música E aí quando você tem esse acesso, a mágica acontece Música 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 E isso é tudo muito mais simples do que parece Confia em mim, você pode Música 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 Música